O plano de saúde recusou cirurgia e aí você não sabe muito bem o que fazer e como agir daqui pra frente. Olha, esse vídeo é pra você e eu vou tentar explicar as principais questões e as principais razões pela qual um plano de saúde recusa procedimentos e o que fazer a partir daí. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde, também sou professor de direito médico e hospitalar e da saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil, autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar e meu objetivo aqui é desmistificar pra vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. A primeira questão é entender o porquê que o plano de saúde recusou um procedimento. Porque, por exemplo, se ele estiver recusado por carência, a gente vai precisar analisar isso de uma maneira muito mais cuidadosa do que aquilo tudo que eu vou dizer aqui. Embora tudo sempre exija muito cuidado, é preciso sempre que a gente analise as particularidades de um caso como esse pra entender se é ou não é uma doença pré-existente. Mas a maioria das vezes, no final de contas, um plano de saúde recusa um procedimento por quê? Ou ele vai dizer que não tá no rol da ANS, ou ele vai dizer então que algum material, alguma parte desse procedimento não tem cobertura obrigatória por alguma razão. Às vezes, batendo que esse material não tá no rol, ou que esse material não está em acordo com algum protocolo técnico, por exemplo. Bom, isso é absolutamente comum. Vamos explicar o seguinte. Hoje, as operadoras de planos de saúde, elas olham pra regra da ANS. Elas olham pra esse rol de procedimentos e é a partir desse rol que elas definem então o que vai ter cobertura e o que não vai ter cobertura. Por quê? É basicamente o seguinte, a cobertura tá nivelada por baixo hoje em quase todos os planos de saúde. Todo mundo olha pra regra da ANS pra dizer, se tá no rol da ANS eu libero, se não tá no rol da ANS eu não libero. É basicamente isso que quase todo mundo faz. Se seu caso não está no rol da ANS, isso não significa dizer, pela lei, que você possa não ser tratado. Por quê? Porque, vamos lá, a lei dos planos de saúde hoje, ela diz basicamente que mesmo que um procedimento cirúrgico, mesmo que um tratamento não esteja no rol de procedimentos, o paciente deve ter acesso e deve conseguir fazer se não houver outro tratamento tão seguro e eficaz. Se não houver, por exemplo, outro tratamento tão seguro e eficaz e esse que o médico tá prescrevendo a você, ele for mais seguro, mais eficaz e ele tiver comprovação científica, a operadora, diz a lei dos planos de saúde, deverá fazer a liberação disso. Então, as operadoras olham pra regra da ANS, mas a lei dos planos de saúde é maior do que a regra da ANS. E sempre que uma regra da ANS contraria a lei, vale a lei e não vale a regra. O grande problema, então, é as operadoras olham pro rol da ANS, enquanto, na verdade, elas deveriam olhar para a lei dos planos de saúde que diz que tratamentos científicos, mesmo fora do rol, deveriam ser pacos. Numa situação como essa, então, o que fazer? A partir daí, o que eu faria é pedir pro meu cirurgião, pedir pro meu médico, por exemplo, realizar um bom relatório clínico, explicando o porquê que esse procedimento é tão importante pra mim. Porque, a partir disso, você tem alguns caminhos a depender do seu grau de urgência e alguns caminhos são possíveis. Primeiro, claro, é pedir a reanálise disso. É pedir que a ouvidoria analise ou pedir que a própria auditoria médica reanalise o pedido do seu profissional. Essa é uma possibilidade. A possibilidade dois, claro, seria você fazer uma denúncia dentro da ANS, conseguindo entender que não é propriamente a ANS quem vai botar a mão nisso pra liberar. Mas a ANS tem a possibilidade de tentar fazer essa intermediação entre você e a operadora a fim de que você faça uma pressão ali dentro, reclamando, por exemplo, que o seu procedimento não foi autorizado e que seu médico prescreveu que você tem direito. Você pode fazer essa denúncia na ANS também. A operadora, nesse caso, vai ter dez dias pra fazer a resposta disso. Ela vai ter dez dias pra dizer se ela libera ou não libera. E se ela não liberar, a ANS pode abrir depois uma fiscalização, mas isso é a perder de vista. Então, numa situação como essa, o que eu aconselharia a você desde logo, sem dúvida alguma, é procurar um advogado especialista em plano de saúde pra entender o seu direito. Porque, numa situação como essa, tenha sido recusado o seu procedimento ou tratamento, ou mesmo, caso tenha sido negado algum material, é extremamente importante a análise de um advogado a fim de que ele possa aí manejar um pouco de assim, olha, seu relatório médico, tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Tá pronto pra eu, eventualmente, se necessário, for entrar com a ação? Então, existem caminhos alternativos pra isso? Qual é a chance? Qual é a viabilidade de um caso como esse? Ele tem experiência em situações similares? Tudo isso vai ser essencial e eu posso dizer pra vocês hoje, não apenas como advogado, mas como professor de direito, que existem profissionais muito capacitados em todo o Brasil que se formam nas pós-graduações e que sabem lidar com ações judiciais como essa, se necessário for. E, portanto, eu sugeriria muito que, nessa situação, você fale com um deles. Olha, é muito importante que você leve pro seu advogado não apenas o pedido de cirurgia, mas as razões pela qual o procedimento foi recusado. E, também, claro, além disso, é muitíssimo importante que você tente pedir que o seu médico faça um relatório rebatendo a recusa. Eu costumo dizer que o relatório do médico que rebate a recusa do plano de saúde é, basicamente, aquilo que separa os profissionais das crianças. Porque uma operadora de plano de saúde, quando recusa algo, ela tá se baseando, sei lá, num protocolo da INS, ela tá se baseando numa regra que ela entende ser, de uma determinada forma, não importa. Mas, quando um médico consegue pegar essa recusa e rebater isso tecnicamente, ele tá, então, tendo um compromisso com a sua saúde, ele tá deixando claro a você que ele acredita que aquele caminho que ele prescreveu a você inicialmente é o melhor caminho, é o mais técnico, é o mais adequado. E você que vai pegar esse relatório, eu costumo dizer, é o primeiro juiz da sua causa. Você é o primeiro juiz que vai fazer uma análise desse relatório e dizer esse relatório está em acordo com a justificativa que esse profissional, por exemplo, lhe deu ao passar numa consulta? Porque se estiver em acordo com essa justificativa, perfeito. Você, então, terá muita possibilidade de, se necessário for, recorrer ao Poder Judiciário, conseguir vencer isso e conseguir fazer com que a operadora de plano de saúde custeie. Já que esse profissional, partindo do pressuposto de que ele tá sendo técnico, muito cuidadoso, muito analítico na sua situação, e ele tá prescrevendo aquilo que tem a melhor eficácia e é o que é mais seguro pra tratar a sua doença. Isso é extremamente importante. Fale sempre com um advogado especialista em plano de saúde, porque hoje, especificamente, inclusive, uma ação é eletrônica em todo o Brasil, de forma que, mesmo que você não conheça um, você pode fazer uma reunião online, conversar com esse profissional, entender as particularidades do seu caso, a fim de que ele possa, então, manejar a sua situação da maneira melhor e mais segura para você, para buscar o seu direito, para buscar salvar, guardar o seu tratamento. Eu espero ter sido útil a você com esse vídeo. Acompanhe a gente aqui no canal. Pra mim é sempre um grande prazer poder interagir com vocês, caso tenha ficado qualquer dúvida. Muito sucesso e até o próximo vídeo.